Pessoal, a Popstation quase 14ª temporada está de volta e a nossa atração diária de obra se transformou realmente no que nós queríamos, que é um grande guia de empresas, produtos, serviços profissionais do segmento de construção, decoração, paisagismo e por aí afora. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a Fazenda São José, que é a empresa responsável pela parte de deck, de acabamentos em madeira da nossa casa e esse bate-papo muito gostoso vem através do meu querido amigo Ricardo Pedro. Dá uma olhada. Popstation, oferecimento, ateliê e revestimentos, singular, como suas ideias. Rafaela Novaes, arquitetura paisagística. Fazenda São José, deck, pérgola e brise. Pessoal, a partir de agora, a Popstation apresenta nosso novo parceiro de jornada do Diário de Obra. Estou falando da Fazenda São José, deck, pérgolas, brise e por aí afora. Ricardo, tudo bom? Tudo bem. Estou super feliz da Fazenda São José estar no nosso projeto, tanto a parte de decks, do paisagismo, quanto na fachada, degrau de escada, enfim, tem composição de madeira por responsabilidade. Só de 72 anos da Fazenda São José, me fala um pouquinho disso. A Fazenda São José é uma empresa de 72 anos, como você disse, eu sou a terceira geração, né? Então, aí, tem muita experiência aí, né? A gente já trabalhou em muitos projetos, já, né? Começou com quem? Com o avô? Com o meu avô. O meu avô, na verdade, veio do Libra, um migrante que veio do Libra, né? E foi trabalhar com café e também madeira tal, gado também, né? E hoje nós estamos inseridos só em madeira sustentável, que são os eucaliptos de área de reflorestamento. Ela fica em Piraju? Fica, na verdade, no município de Tejupá, próximo a Piraju, sul do estado de São Paulo. Tá. Aí, gente, me fala um pouco dessa parte toda de sustentabilidade, que eu sei que vocês são super corretos e preocupados com essa cadeia. Sim, na verdade, a Fazenda São José não tornou-se uma empresa que trabalha com produtos sustentáveis de um, dois anos pra cá, que todo mundo fala nisso. Não, nós sempre trabalhamos com eucalipto e, de repente, descobrimos que nós éramos sustentáveis. Tá, que legal. Então, e aí nós... Sempre foi um processo natural. Um processo natural. E isso, a demonstração disso é na emissão de nota fiscal da empresa, o certificado de garantia de 10 anos da madeira tratada e também pesquisas científicas que, quando o projeto demanda ou o cliente solicita, nós temos todo esse material genético certificado que a Fazenda São José fornece para o cliente, né? Mas o que me chama a atenção é que foi o tempo onde você viu um deck e ele, com o tempo, ele ia empenando, tinha um prego enferrujando ali e todo mundo preocupado com isso. É óbvio que existe uma manutenção, como você falou, a madeira, ela exige isso de tempos em tempos, mas hoje se evoluiu muito nesse processo da aplicação, hã? Sim, sem dúvida. Na verdade, quando eu falo em etapas de seleção, a gente já acaba por suprir isso que você está falando. Isso fundamenta, demonstra, prova essa exigência do mercado, que não é nem nossa, é do mercado. Que a madeira não trinque, não empene, não entorte, não faça canoas. E isso diz respeito à parte estrutural também, né? Então, hoje a Fazenda São José tem dois itens de peso que, primeiro, é o estrutural sob pavers, que é o concreto drenante, para essas vigas não terem contato com a terra e nem com contrapiso, com água, elas ficam suspensas. E outro é o processo de fabricação com um sistema de parafuso invertido, onde vocês não veem parafuso nas nossas obras. Nas nossas obras, nos decks, sobretudo, vocês não veem nenhum parafuso. Os parafusos são bicromatizados, né? E mais colocados, embutidos. Gente, muito legal! A Fazenda São José está presente nas grandes mostras, esteve no Casacor Campinas, no ambiente do Mauro Contezini, que vocês já viram no Popstation, também está presente, óbvio, no nosso diário de obra, e está presente no Casacor São Paulo, então quem for para o jockey vai poder... Qual que é o ambiente? São duas piscinas, uma olímpica e uma redonda. O projeto era uma pérgola, que cobrisse um pouco da piscina, junto com uma cascata. O projeto em frente à pista de corrida do Jockey Club, um projeto fantástico, maravilhoso, que vale a pena vocês ditarem. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui e volto já já com mais Popstation. Popstation, oferecimento, Zyco Concreto Estampado, renovando e inovando. Dias Pedras Decorativas. Grupo Aquarela Tintas, seu mundo com mais cor. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre a Fazenda São José? Um grande beijo, Ricardo Pedro, Dorô e tudo mais. É muito gostoso representar uma empresa, quando você vê o produto, por exemplo, na tua casa, você sabe todo esse processo, né? Desde a plantação, a extração, a escolha da madeira, a fabricação de um deck, de uma pérgola, de um brise, a instalação, esse processo, essa cadeia completa é o que realmente torna o produto algo diferenciado. E isso é feito com maestria por toda a equipe da Fazenda São José. Nossa grande indicação. E não sai daí não, volto já já com mais Popstation, depois do intervalo.